Fala pessoal, beleza? Pedro Gomes, estou aqui em Caicó Viemos aqui para ver a votação do projeto de lei que apresentamos Para o vereador Alisson e vai ser votado hoje Projeto de lei que garante o funcionamento dos clubes de tiro na cidade de Caicó Sem restrição de horário e sem distanciamento de outras atividades de ensino Vamos lá, estamos aqui na Câmara E nossa missão é essa, viemos aqui a comprar o projeto Fala pessoal, então estamos aqui, vamos entrar aqui no plenário Está tendo sessão agora O que é que esse projeto beneficia a cidade de Caicó? Esse projeto, ele garante que aconteça o turismo esportivo na cidade de Caicó Sabemos que tem eventos no estado, em competições que chegam a 300, 500 atletas competindo em uma cidade Então isso traz, fomenta a economia da cidade Traz segurança também para a cidade Porque as próprias instituições de segurança, como guarda municipal e polícia militar Pode usar o ambiente do clube para fazer o seu treinamento e cada vez ficarem melhor Para prestar uma segurança de qualidade na cidade de Caicó Bom pessoal, agora o presidente da mesa está anunciando os projetos que vão ser votados hoje aqui na cidade de Caicó Um dos projetos é um projeto que a gente entregou ao vereador Alves Vara Para o vereador apresentar aqui na Câmara Se Deus quiser, vai dar tudo certo Estamos na torcida, o pessoal dos clubes de tiro, a parte dos atiradores de estar aqui Lembrando que hoje é um dia de semana, muita gente trabalhando Mas muita gente deu aquela força e veio aqui Para botar aquela pressão aqui nos vereadores para serem favoráveis ao projeto Olá pessoal, acabamos de aprovar aqui na Câmara Municipal de Caicó Esse importante projeto de lei Onde a gente regulamenta a questão do funcionamento de clubes de tiro aqui no município de Caicó Então, graças a Deus, agradecer aos meus colegas vereadores e vereadoras Que aprovamos por unanimidade Os 15 vereadores aprovamos Fomos favoráveis a esse projeto Que vem a sumar bastante no município de Caicó Eu quero agradecer a Alisson, que foi o vereador que tocou o projeto aqui na Câmara de Vereadores aqui de Caicó Há os demais vereadores também, todos que foram favoráveis Que foram a favor da liberdade da cidade de Caicó O direito de um esporte funcionar sem preconceito contra o esporte O esporte é um esporte, não podemos ter preconceito Hoje aqui muitos vereadores falaram da questão dos preconceitos Mas aqui hoje a Câmara mostrou que não tem preconceito Que está protegendo a competência da cidade de Caicó Valeu, forte abraço, parabéns a Alisson pela iniciativa e pela articulação política aqui na Câmara